O retorno às aulas na Rede Municipal está programado para acontecer no próximo dia 5 de fevereiro, segunda-feira. Para isso, todas as escolas estão recebendo os últimos ajustes para receber os alunos. Agora no próximo dia 5 nós estaremos iniciando o nosso ano letivo na Rede Municipal de Ensino, mas nós temos algumas escolas que ainda nós vamos ter uma organização diferente. A escola O Semeador, que está localizada lá no bairro Flamboiãs, nós estaremos iniciando as aulas no próximo dia 12. Temos ainda algumas organizações ainda para fazer, a obra ainda não foi entregue, então nós precisamos atender as crianças com muita segurança. Então nós conversamos com o prefeito municipal e então vamos estar dando início a partir do dia 12 com as aulas lá, com todos os alunos que já estão matriculados. Também nós teremos uma outra organização na escola Jardim Encantado, que fica lá no bairro Santa Terezinha, é uma creche municipal. Então lá neste local nós estaremos atendendo crianças de creche e crianças também de 4 e 5 anos, que é a pré-escola. Então neste primeiro momento nós estaremos atendendo apenas as crianças de 4 e 5, porque elas precisam cumprir todo um calendário escolar e eu tenho que estar oferecendo já esse conteúdo, todas essas questões com a criança, eu preciso estar atendendo esses alunos agora já logo no início. Então nós estaremos transportando as crianças de 4 e 5 anos para a escola Tancredo Neves. A direção da escola estará entrando em contato com os pais, organizando todo esse local onde os pais deverão levar os seus filhos para que esses alunos possam ser transportados até lá. E também nós teremos uma outra organização agora nos próximos 15 dias, para os próximos 15 dias, na escola Pequeno Aprendiz. A escola também está passando por uma grande reforma, está dentro do prazo, então a construtora está bem dentro do prazo, mas para que a gente possa atender com maior segurança as crianças, nós estaremos recebendo apenas as crianças que já estavam matriculadas lá no ano passado. Então eu gostaria de dizer aos pais, tanto da escola Pequeno Aprendiz, como da escola Jardim Encantado, que a lista com o nome das crianças que serão matriculadas nessa escola já saiu, já foi, os pais já têm conhecimento. Dentro dos próximos dias, a direção estará entrando em contato para que essa matrícula seja efetuada. Os alunos que ainda não foram matriculados devem se apressar antes do início das aulas. Gostaríamos até de reforçar que nós temos ainda alguns pais que não foram fazer a rematrícula do filho. Então, desde o ano passado, nós estamos alertando, pode ser que o pai chegue na escola agora para fazer a rematrícula dele, né? Pode ser que ele não vai encontrar vaga naquela escola, mas nós estaremos ofertando em outra escola. E também para os pais que estão chegando no município agora, entre em contato com a secretaria, que nós estaremos já direcionando, né, para que escola que esse pai pode fazer a matrícula, procurar e fazer a matrícula do seu filho. Nós estamos aí à disposição. Os pais que tiverem dúvidas sobre as matrículas podem procurar a Secretaria de Educação do município, na Avenida das Arapongas, ao lado do Hospital Regional. Sim, nós temos toda uma equipe aqui pedagógica e administrativa que poderá estar tirando todas as dúvidas dos pais. Também nas unidades escolares, o pai que tem alguma dúvida pode procurar a direção, a secretaria da escola, que estarão sendo informados.